E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, eu saí de cá, já liguei o poçante, está muito 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 quente aqui, já vem ela lá, é a doutora Letícia, a gente está indo lá no supermercado, primeiro vou deixar a Lara lá na casa do Caio, porque o Raji vai tomar banho lá, tudo, as meninas vão dar banho nele, coloca ele, coloca ele, ali não deixa ele subir no banco, não, deixa embaixo, e a gente vai no supermercado comprar algumas costelas para fazer o jantar de hoje, que hoje vem todo mundo aqui para casa e vocês vão acompanhar também, o Caio já trouxe algumas costelas, mas eu vou comprar mais porque vai ser muita gente, hoje vai faltar cadeira como sempre, então deixa o dedo no like aí e vai ajudar a gente a divulgar esse vídeo E aí E aí Olha aí Aqui tem cinco costelas de porco, aquelas costelas de porco, aquelas costelas de porco, e aqui é essa costela aqui que eu vou fazer ao mundo barbecue, a gente comprou alguns pratos descartáveis porque fica bem melhor, depois a gente joga tudo no lixo, não precisa estar lavando, e eu vou usar para fazer isso, o alho, limão, pimenta do reino e sal. É aquele tempero básico que eu faço na costelã até ir para o fogo, ela vai ficar lá durante duas horas, fica duas horas no fogo, cozinhando, a gente vai usar essas formas aqui, eu espero que caiba, estou vendo a gente tem umas formas aqui em casa, a gente vai usá-las e eu espero que ela caiba e fique legal, o problema não é caber aqui, é caber dentro do forno, depois de duas horas eu retiro, boto um pouco de molho, deixo por mais 30 minutos, depois retiro, coloco mais molho, vou mostrar o molho que a gente vai usar aqui para vocês, a gente comprou também, deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais aqui, sim batata, vou colocar umas batatas aqui, mais batatas, batatas, eu vou colocar ela ao redor da costela, eu coloco as batatas transformando e vai ser cozinhada de acordo com isso, e o molho, isso aqui é o molho, o molho é exatamente esse que nós vamos usar, depois que ela vai receber duas horas de fogo é que a gente tira e aplica o molho, então vamos lá, segue aí, já fiz essa receita no canal, hoje eu vou só mostrar por cima como é que vai ser, costelas temperadas, 5 costelas, aqui tem duas, três, quatro, cinco, e eu vou deixar ela aí pelo menos por uma hora e meia curtindo esse tempero, quando for lá para as 4 horas, olha só, são duas horas, 2 e 12, lá para as 4, 4 e 20 eu coloco no forno, e quando eu estiver perto de colocar, é a hora que eu vou cortar as batatas, porque ela fica preta, né, se a gente cortar antes, e eu não quero deixar ela dentro da água, então ela vai ficar aqui só aguardando o momento certo de ser cortada, duas horas de fogo, de forno, melhor dizendo, quantos graus eu vou colocar, 180, 180 graus Celsius, né, duas horas, duas horas a 180 graus Celsius, depois eu retiro, ela vai ser coberta com alumínio, eu tiro o alumínio, retiro o alumínio, coloco o molho, boto o alumínio de novo, boto para dentro do forno por mais meia hora, depois retiro, o alumínio, ela retiro o alumínio, coloco mais molho, e ela vai para os 30 minutos finais, dessa forma, sem a parte de cima, mas vai acompanhando aí, deixando o dedo no like, cozinhar, só com a presença do som, outra, as batatas estão cortadas, eu vou começar a montar, são três e meia, vou começar a fechar elas, bonitinho, já deixar no ponto ali, para entrar no forno, então vamos lá, todos com batata, o tempero já curtiu bastante, agora vamos fechar com papel alumínio, todos lacrados com papel alumínio, o forno já está pré-aquecendo, logo mais vamos colocá-lo aqui, eu coloquei para contar inicialmente uma hora, porque tem duas em cima e duas embaixo, são quatro, olha só, então depois de uma hora eu vou passar a de cima para baixo e a de baixo para cima, e deixar ela completar as duas horas aqui no forno, a doutora está limpando a casa, terminando né, e pedi para ele comprar umas cervejas, não está certo, então vamos lá, vamos lá, chegar em casa, tomar um banho, já coloco o molho, e vou tomar meu banho, o pessoal está já chegando aí, na programação, mas começou a chover, está relampiando, olha só, fechou, olha só relâmpadas, vamos correr, vamos correr de repente, três horas da manhã ontem, teve um acidente aqui, um carro veio de lá, bateu num carro que estava estacionado aqui, quantos? Letícia está escutando roupa nova, rapidinho, seis coronas, dez dólares, é para a galera que me perguntou nos comentários de hoje, vou mostrar só em um galera para vocês, porque vou fazer umas três vezes aqui, olha só como está, essa daqui, já soltou os ossos, olha ali, como é que ficou esse aqui, vamos botar primeiro, depois bota o barbecue, vamos botar primeiro agora, um pouquinho do barbecue, vamos botar primeiro para dourar, para ficar sequinha por cima, vamos botar para dourar primeiro, e depois a gente bota o barbecue, não, seguiu os passos aí, ela vai a primeira vez assim, olha, só um pouco de molho, depois que eu vou botar mais, depois que ela passar mais meia hora aqui dentro, só que ela vai passar ainda com isso aqui, olha, com a tampa, depois eu tiro novamente, coloco o molho, e nada de tampa, só para ela pegar, o gosto final, vamos dizer assim, olha galera, estava temperando, olha o que está acontecendo, ah, meu poçante, está chovendo granizo, de repente, igual no ano passado, olha só, as pedras, olha como é que está, o meu carro, só que está diminuindo mais o granizo não, né, no começo era grande, estava bem forte mesmo, o poçante, o poçante e o corola, no relento, mas olha só, as pedrinhas, e eu saí para comprar, a cerveja e falei para vocês, né, cara, está estranho, é, olha, essa chuva está muito grossa, olha as pedrinhas, é, o poçante, só caindo em pedra em cima do poçante, gente, está chovendo granizo ainda, já está chovendo muito, é só as pancadas aqui no carro, nos carros, dá um zoom lá no poçante, para ver se vocês conseguem ver, olha aí, as pedrinhas caindo, voltar a temperar a costela, que é o melhor que eu faço, vocês viram aí, foi de repente, essa chuva, estava quantos graus? estava 31 graus, quando eu olhei agora, para ver a previsão de chuva, e estava 30% de previsão de chuva, deixei a costela aqui, e fiz carreira, agora vou terminar, e vocês só vão ver agora, depois que o pessoal chegar, a mesa já está pronta, os frios também, aquela ali, preparou, cervejinha, pronto, tomado o banho, olha só, último estágio, elas sem, a tampa de alumínio, daqui a pouco eu desligue, já deixo ela no fogo, e eu vou fazer uma rádio DB agora, surpresa, são 6h33 aqui, 7h33 no Brasil, só enquanto eles chegam, galera toda aqui em casa, está rolando uma, uma rádio DB no comando de Luca agora, Serginho está fazendo uma salada, tem duas costelas prontas aqui, e mais outras aqui, e daqui a pouco a gente vai jantar, 12h30, a galera está indo embora para casa, final do jantar, bate papo legal, eu vim aqui com, um rádio, olha, para ele fazer aquele xixi, e é isso aí, mais um vlog de aro chegando ao fim, espero que vocês tenham curtido, olha a galera, está toda aqui prestando atenção, se curtiram, dedo no like, vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo, cada vez mais, Instagram, Twitter, Facebook, Periscope, tudo barra DB Movie Maker, galera, deixa seu comentário, até amanhã, se Deus quiser, fui! Tchau!